Faça antes de Jesus voltar Eis que chegou o tempo do fim O tempo do apocalipse já começou A volta de Jesus está próxima Mas antes de Jesus voltar Virá ainda o anticristo Que é filho do demônio Ele dominará a terra E seu objetivo é exterminar a fé em Deus E dominar sobre todos os homens A messe continua sendo grande E os operários continuam sendo poucos Pior agora que vários malfeitores Estão disfarçados de operários Mas só sabem roubar e saquear o mesmo O Senhor tem compaixão pelo seu rebanho Por isso hoje ele está chamando você Para ajudar na obra dele Jesus está te chamando para pegar a sua cruz E segui-lo Ele está confiando em você Que faz parte do remanescente Da igreja católica apostólica romana Muitos dirão Mas o que podemos nós? Somos apenas leigos e não clérigos Como somos um rebanho sem pastor? Nosso pastor é Cristo E nós seremos mesmo poucos Mas o Senhor está conosco Ele nos chama Nos dá a missão E nos ajuda a cumprir essa missão O remanescente da igreja De dois mil anos pode muito Tanto pode que nós somos O alvo principal agora do demônio Que sim vai nos atracar Todos os dias e noites Para tentar nos tirar do caminho certo Da fé em Jesus O que nós podemos fazer? Sozinhos não podemos nada Mas juntos com Jesus Podemos muito Podemos rezar por nós Pela conversão dos pecadores E pelas almas do purgatório Podemos ler o evangelho Com a luz do Espírito Santo E a luz dos dois mil anos De magistério da igreja E finalmente podemos entender E colocar em prática O que Jesus nos mandou fazer Nós também podemos alertar as pessoas Sobre o que está para vir Ninguém acredita em você? Muita gente reclama disso Ninguém acredita em mim Gente, são milhares de pessoas Que assistem aos vídeos todos os dias Já foi mais antes do YouTube Cortar na censura E quantas pessoas realmente assistem? E assim acreditam? Tem pouca gente que acredita A grande maioria Está aumentando o número de pessoas Que acreditam Mas a grande maioria Passa e ainda xinga Desdenha Quer desmerecer o que a gente está falando Então nós estamos em boa companhia Jesus passou pelo mundo E poucos foram também Os que acreditaram nele Nós que somos enviados dele Nós não somos maiores que ele Vai acontecer com a gente O que aconteceu com o nosso mestre Com o nosso Deus É a mesma coisa Então, não se preocupe É a mesma coisa que eu falei Quando nós fomos Aqui começamos Ninguém acreditava em nós Agora está aumentando Mas a grande maioria Continua aí na dúvida Depois tem gente que aparece Acho até bonito, né? Apesar de não precisar Mas acho bonito Tem gente que aparece no canal E fala Professor, peço desculpa Porque eu já critiquei tanto o senhor Por aí Já falei tão mal do senhor Mas agora eu vejo Que o senhor tem razão Então não sou eu, gente É o senhor que inspira As coisas que a gente fala Justamente para poder Encaminhar você também Está certo? Por isso vamos Atenda hoje O chamado do senhor Ele te chama Ele vai te capacitar Na estrada da vida Fale de Deus Para as pessoas O mundo precisa de Deus O mundo da verdade Está carente de Deus Estão cheios do demônio E quase nada de Deus Porque as pessoas Não abrem o coração Não deixam o senhor Entrar nas casas Nos trabalhos Nas repartições Nos hospitais Muita gente está Pondo Deus para fora Com esse negócio de pandemia Colocaram a ciência No lugar de Deus Idolatam a ciência Gente, eu queria que as pessoas Tivessem tanto respeito Pela Bíblia Pela palavra de Deus Pela Bíblia sagrada Como eles têm Pela Constituição Falam da Constituição Como se fosse Uma escritura santa Que você não pode Mexer nada E no entanto A Constituição Foi feita por homens Mas a Bíblia Foi escrita por Deus Que foi inspirando As pessoas Seus profetas Os autores da Bíblia Para escrever A palavra dele A vontade dele É essa que nós precisamos Respeitar muito Porque justamente É a vontade de Deus Que está ali E o caminho Que Deus tem Para nós Que está na Bíblia sagrada Então, gente Vamos falar de Jesus Fale do Evangelho Reze pelas pessoas Abençoe as pessoas Nós como batizados Podemos abençoar as pessoas Antigamente era comum Pai, bença Deus te abençoe Hoje as pessoas Estão perdendo isso A maior parte das famílias Já não tem mais Acostume a abençoar os filhos Abençoar o marido Abençoar a esposa Abençoar os doentes Será que a pessoa está doente Eu posso abençoar você Mas você reza Uma ave maria Um pai nosso Faz o sinal da cruz Não é você Que vai abençoar Você está pedindo A benção de Deus Sobre aquela pessoa Batize aqueles Que estão sem batismo Tem muita gente Sem batismo No tempo que nós Estamos vivendo Porque as igrejas Fecharam Reabre uma coisinha Aqui e outra ali Mas muitas Não estão batizando Ninguém mais Então Batize as pessoas Você derrama a água Não precisa nem ser benta Três vezes na cabeça Da pessoa E você fala Eu te batizo Fulano vital Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Você pode fazer isso Esse batismo é válido Nós vamos fazer um vídeo depois Mostrando que Santo Agostinho Diz que é válido Mas resumindo é isso Você pode Porque não tem Padre A igreja está fechada Não está mais fazendo batizado Você pode fazer Batize as pessoas Ganhe essas pessoas Para Deus Tira elas da mão do demônio Aquelas que não estão batizadas Puxa elas para Deus Elas se tornarão Pelo batismo Filhos de Deus E no batismo Todos os pecados São apagados Todos Todos os pecados Inclusive mortais Ensine as pessoas A fazer confissão espiritual Também Daquela pessoa Que fez o pecado Seja venial ou mortal Não continue em pecado Olha lá no canal Da Capela da Sagrada Face Tem um assim Lá embaixo uma lista Embaixo do vídeo No canal Tem uma lista Assim de vídeos Chamado Manual do Leigo Lá explica Como é que você faz Todas essas coisas E aí você vai ser Um discípulo Um apóstolo de Jesus Da igreja verdadeira Do remanescente Da igreja católica Apostólica romana E de as ovelhas Que pereceram E diga-lhes Tenha fé Coragem Está muito próximo O reino de Deus O reino dos céus Está próximo mesmo O senhor está voltando Que assim seja Amém O reino dos céus 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 E aí